Amor é mal, amor é mal, amor é mal, amor é mal Amor é que continua a serpente do amor Se a vida não se apavora Se a vida não acontece amor Essa vez espera a sua hora É que continua a serpente do amor É que continua a serpente do amor Se a vida não acontece amor Essa vez espera a sua hora A gente sabe a felicidade demora de chegar Aí, o que a gente não pode deixar de sonhar A gente não pode chamar de amor A gente não pode atrasar Quem nasceu pra vencer É que isso é um tempo, pode fechar Chuva só vem, pode ter que molhar Na frente a vista vai ter Se for eu vai encantar Agora eu quero enganar A gente só vai ter o mar Eu não sei a cabeça, eu não sei o que vai ter Mas eu sou a estrela em volta Meu Deus do céu, Nossa Senhora Quando acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora chega Essa cabeça A gente não pode ser a cabeça, eu não sei o que vai ter Mas eu sou a estrela em volta Meu Deus do céu, Nossa Senhora Quando acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora chega Meu Deus do céu é Cadê o teu cheiro O bebê da porta da fé Na batida dos pandeiros Na palma da mãe dizendo que o velho O partido alto está meio roubado Só de como esse balanço Embaixo é qual é a sua iraça Ela não segura a criança 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 Hoje o partido sabe ver O bato tem uma ebola O bato que tem segredo É que ela não vai embora O que é tarde, o que é cedo O bato que tem uma ebola O bato que tem uma ebola É que ela não vai embora É que ela não vai embora É que ela não vai embora No meio da noite chega Que a dança era mais preta Ela não vai ficar na lá Enquanto o alcanço vai nas cadenas Outra cabeça de samba Deixa o tempo de se agarrar Na madrugada É 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 madrugada A mesa junta Quanto a tempo Quanto a tempo Quanto a tempo Quanto a gosto é o sabor Um copo de ginólico Na cabeça de um compositor Que faz uma vez Arramou Se ela se fecha o amor Dá madrugada É madrugada É madrugada Madrugada É madrugada Só wadrugada É madrugada Vai eu